Mas se a pessoa já fez faculdade de fotografia? Bem, a faculdade de fotografia, ou um curso de fotografia, é o que você passa algum tempo estudando até o ponto em que você provou, com provas, vamos dizer, e com trabalhos em que você conseguiu entender aquilo que foi passado. Porém, isso não necessariamente quer dizer que isso ficou muito claro, né? Porque muitas vezes isso depende de nota, enfim. Bem, eu sou formado em design, caso você não saiba, e não necessariamente eu entendi tão bem a ponto quando eu saí da faculdade. E eu tenho para mim que o que realmente importa, se você fez faculdade, se você fez curso, é o que? É o seu resultado. Como é que está a sua foto hoje? Você consegue entender muito bem? Você consegue montar um local rapidamente? Você consegue dirigir muito bem um ensaio? A sua edição, como é que está? Então, para mim, não importa nenhum tipo de certificado. O importante é o seu resultado, é a sua foto. E por que eu digo isso? Porque eu vejo gente que é formada em fotografia, mas aí, ou seja, a pessoa tem um diploma, só que aí eu vou ver a foto e ela está totalmente estourada, ou ela está muito escura, ou às vezes a foto que a pessoa fez está desfocada, ou a composição está um pouco equivocada. Enfim, o certificado, ele prova que você fez o curso. Não necessariamente que você realmente sabe dominar totalmente aquilo. E eu nunca vi, pelo menos nesses todos os anos que eu trabalho, eu nunca vi um cliente meu me pedir um diploma, ou pedir um certificado de um curso. Eu nunca vi nenhum deles me pedir isso. E por quê? Porque o que eles querem é o resultado. Eles querem ver um bom trabalho, uma boa foto, um bom atendimento, um bom álbum, um álbum bonito. Enfim, o diploma, o certificado, vale de nada para os clientes. O que importa é realmente o seu resultado. E por fim, eu também nunca vi um concurso de fotos internacional ou nacional pedindo um diploma, um certificado. Não, só participa deste concurso quem tem faculdade ou quem tem curso. É claro que é bom a gente entender que a faculdade tem o seu motivo e para algumas áreas ela é extremamente importante, tal como a medicina. Mas para fotografia, não é. Tal como a gente pode ver que grandes fotógrafos, grandes fotógrafos do mundo não fizeram nenhum tipo de curso ou faculdade. Caso você não conheça, tem o Steve McCurray, que é um americano. Ele já foi fotógrafo da National Geographic. E ele nunca fez uma faculdade de fotografia. Tanto que ele foi formado em artes cênicas, ou seja, para ser ator. E ele é um grande fotógrafo. Enfim, ele não precisou fazer nenhum tipo de faculdade. E caso você ache que é salgo de gringo, a gente tem aqui no Brasil o Sebastião Salgado, um fotógrafo muito conhecido. E ele, caso você não saiba a história dele, tem um filme bem legal. Ele foi formado em economia. E ele trabalhou muito tempo como economista. E isso ajudou no olhar dele como fotógrafo. Mas ele não fez faculdade de fotografia. Ele aprendeu estudando e praticando muito. Ou seja, o que definem são os seus resultados. Não é um certificado e não é um diploma. O quê? Como é que é o seu trabalho. Então o que importa são os seus resultados. E aí, gostou de saber como melhorar suas fotos? Então compartilha. Eu tenho certeza que um conhecido seu vai gostar de saber disso. Então clica aqui e compartilha. Tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo.